Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Matemática pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sueliada e a aprovação no Enem substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato e tô aqui pra fazer a questão 137 da prova amarela do Enem. Eu não sei por que botaram também o verde se a prova é amarela, mas vamos lá. Não é não? Que loucura, velho. Que loucura essa questão aí da projeção ortogonal. Muita gente ficou tremendo de medo. Então vamos lá. Em um jogo, ó, sempre, cara, vai fazer as questões, use o método dos 50. Mas Renato, o que é o método dos 50? Galera, é um método muito poderoso que vai te ajudar muito na hora de resolver as questões. Que é onde você aprende a interpretar. Vamos lá. Ainda mais o Enem, muito texto, né? Em um jogo desenvolvido para o uso no computador, objetos tridimensionais vão descendo do alto da tela até alcançar o plano da base. O usuário pode mover ou girar cada objeto durante sua descida. Vou deixar só o texto, porque eu tô na frente. Daqui a pouco eu volto, né? Durante sua descida. Para posicioná-lo convenientemente no plano horizontal. Um desses objetos é formado pela justaposição de quatro cubos idênticos, formando assim um sólido rígido, como ilustrado na figura. Para facilitar a movimentação do objeto pelo usuário, o programa projeta ortogonalmente, que é o quê? Formando 90 graus, esse sólido em três planos quadriculares perpendiculares entre si durante sua descida. A figura que apresenta uma possível posição desse sólido com suas respectivas projeções ortogonais sobre os três planos citados durante sua descida é, aí você, meu Deus, aí está. Ai, Jesus, como é que eu vou fazer? Calma. Primeira coisa, a projeção ortogonal vai vir pra cá, ó. Por exemplo, essa figura aqui, eu vou tirar daqui, ó. Esse carinha de vermelho, tá vendo? Ou seja, o que eu consigo garantir? Que desse lado aqui vai ser um formato de L assim. Correto? Vai ser um formatinho de L assim. Eu vou ter três quadradinhos, né? Deixa eu botar três quadradinhos. Vou ter sempre três. Eita, ficou horrível esses quadradinhos. Desse lado aqui eu vou ter os três quadradinhos. Correto? Por quê? Vai vir daqui, daqui e daqui. Beleza? Agora, se eu for olhar pra baixo, eu vou ter que olhar por onde? Por cima, né? Aí pega essa galera de azul aqui. Correto? Então, vai ser aqui embaixo, vão ser três quadradinhos. Desse jeito, pela projeção ortogonal, né? Aqui e aqui também, né? São três quadradinhos. Correto? E esse daqui, galera, esse carinha aqui, eu vou olhar daqui, ó. A projeção ortogonal vem de cá, ó. Vai vir de cá. Deixa eu botar de outra cor, pra você entender melhor. A projeção ortogonal vai vir de cá, ó. Como assim a projeção ortogonal vai vir de cá? Vou planejar, projetar esses três aqui lá. Pum, pum, pum. Ou seja, vai ser desse jeito aqui, ó. Beleza? Vai ser desse jeito aqui. Projeção ortogonal. Então, em todos eles, a projeção vai ter que ser desse jeito, tá? Só que tem um porém. Eles devem estar alinhados. Por que devem estar alinhados? Porque eles vão estar ali no mesmo plano. Ou seja, esse carinha aqui, ó, que vai diferenciar, além dessa figura da projeção ortogonal, que eles devem estar alinhados. Olha aqui, ó. Esse daqui não tá alinhado. Por quê? O outro, esse quadradinho, deveria começar aqui, ó. Pra tá alinhado com esse. Então, não pode ser a letra A. Tira a letra A. Vamos ver a letra B. Mesma coisa, ó. Tem que ser esses quadrados. Ó, beleza. Aqui tá o quadradinho vermelho, ó. Do jeito que eu vi que tem que ser a projeção ortogonal. Aqui, ó. Tá o quadradinho. Tão os quadradinhos roxos, do jeito que eu vi. E aqui embaixo, tão os quadradinhos que eu botei de azul. Beleza? A figura bateu. Porque tem que bater a figura e tem que estar alinhado. Agora eu vou ver aqui se tá alinhado, ó. Como é tudo perpendicular, deve estar alinhado. Tá alinhado? Não. Mas o que seria ser alinhado? Esse quadrado aqui tinha que ser daqui pra lá. Entendeu? Então, não tá alinhado. Então, também não é a B. Vamos ver a C. Ó, a C já fura nessa imagem aqui, ó. Da projeção. Por quê? A projeção deve ser essa aqui. Então, a C eu nem troco ideia. Já tá errado. A D. Vamos ver a D, ó. A projeção tá aqui certinha. Tá vendo? Tá igual. Aqui de roxo também tá igual. E a de azul, ó. A de azul ele trocou. De azul ele trocou. Não é. Porque a projeção ortogonal é o contrário. A projeção ortogonal vem de cima. Então, a letra D tá errada. Galera, não é a A, não é a B, não é a C, não é a D, só pode ser quem? A E. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Agora, por que a E está correta, galera? Vamos lá. Olha aqui, ó. O vermelho. A projeção tá aqui certinha. Igual tá aqui. Tá? O roxo. Tá certinho. O roxo. E o azul também tá certinho aqui. Correto? As figuras estão certas. Agora, vamos ver se tá alinhado, ó. Olha que lindo. Tudo alinhado, ó. Tá alinhado. Aqui também tá, ó. Alinhado. Tá vendo? Tá tudo alinhado. Deixa eu apagar essa partezinha aqui. Pra você ver que tá tudo alinhado, ó. Aqui tá alinhado, né? E aqui também tá alinhado, ó. Tudo alinhadinho. Então, por isso que o gabarito é a letra E. Beleza? Se você tá no nosso curso pro ENEM, as questões na parte de correção de provas, parabéns por ter chegado até aqui, já viu toda a teoria. Se você tá vendo no YouTube, muito bom. Compartilha com alguém que precisa aprender e coloca aqui, como eu te ajudei. Beleza? Se tu não tá inscrito no nosso canal, inscreva-se e vem estudar com a gente pelo nosso curso do ENEM. Tamo junto, pra cima deles. Até a próxima questão do ENEM aqui. Valeu! Tchau, tchau. Tchau.